Gostei muito do perfil no Twitter de Deus, o Criador. É o perfil de alguém que faz brincadeira, mas ele falou uma verdade. Caros influencers, número de seguidores não quer dizer nada pra mim. O maior influenciador da história só tinha 12 seguidores. Um deu Anfalol, deixou de seguir, e ainda assim dividiu a história da humanidade. Pensemos bem, a gente se preocupa com tanta coisa e Deus não quer seguidores. Deus quer operários para a messe. Seguir é uma coisa, fazer acontecer o reino de Deus é outra. Até mais.